E o técnico Luiz Castro abre o jogo e conta toda a verdade, a decisão foi tomada e o alerta foi ligado. Vem comigo na ação rubro negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo, muito bom dia. Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, mas ó, não deixa de se inscrever. De boa, a sua inscrição, ela é muito importante pro nosso trabalho e é de graça, você não vai pagar nada. É só clicar nesse botão que tá aqui, ó, e se inscrever. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha o máximo que você puder esse vídeo, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, você vai ajudar muito na divulgação, trazendo mais um rubro negro, um amigo pra cá. E ó, esquece do seu like também não, hein? Vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar nessa véspera. Tá chegando a hora, Mengão em campo. Amanhã o Flamengo entra em campo pra enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tava com saudade, eu já estava com saudade. Vambora, vamos com tudo. E ó, antes disso, falar sobre o jogo de ontem da seleção, porque o Gerson foi titular em 90 minutos e jogou demais. O Gerson acabou, comeu a bola. Irmão, se o Dorival não deixar o Gerson como titular nesse time, ele tá de brincadeira. Porque o que o cara tá jogando é absurdo, comeu a bola ontem. Saiu até com dores aí no dedo. Na verdade, ele saiu com uma unha encravada. Porque ele, na zona mista lá, né, ele falou até o seguinte, não, quinta-feira tamo lá, Fominha pra caramba, né, quinta-feira, no caso, amanhã, pra jogar contra o Fluminense. Fominha não quer ficar de fora de jeito nenhum. O Gerson passou, então, aí, pela zona mista e comentou sobre... Ele saiu meio mancando e tal, não sei o quê. E aí, ele deixou o estágio lá com dores no pé, decorrente a uma inflamação na unha. Como eu disse, uma unha encravada, né? E aí, ele falou o seguinte, abre aspas, vou chegar no Rio amanhã, no caso, hoje, fazer a recuperação e ver com a fisiologia. Quinta-feira estamos lá. E é isso, e é isso. Vai passar no podólogo, vai te desencravar aquela unha dele lá, vai fazer tudo direitinho e vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz pro jogo de quinta-feira. Além do Gerson, vamos lá, vamos organizar aqui o meio-campo pra gente poder falar a mesma língua e vocês ficarem cientes. Dos sete jogadores selecionáveis que foram convocados do Flamengo, quatro foram titulares em suas seleções, 48 horas antes do Fla-Flo. Informação aí do GE, detalhada, é o seguinte, Gerson Pulgar, Arrascaeta e Plata jogaram mais de 45 minutos e vão ser reavaliados. O Flamengo fretou um jatinho, todos, em exceção ao Pulgar, que só vai chegar no final da tarde, não vai passar pelo Nindorubu hoje. Mas o Arrascaeta, o Plata e o Gerson vão passar pelo Nindorubu, já vão estar à disposição do técnico Felipe Luiz, da fisiologia do clube, pra poder ser reavaliado a questão de minutagem, a situação toda que precisa ser reavaliada pra ver quantos minutos eles podem jogar contra o Fluminense. Não é só contra o Fluminense, tem um jogo de domingo, um jogo importante pra domingo, contra o Corinthians, pra sequência da temporada do Flamengo. Então, tudo isso será reavaliado, claro, que mais tarde, no vídeo de mais tarde, a gente vai ter mais informações pra vocês. Mas vai ficar claro, uma informação sobre esses jogadores em relação ao jogo contra o Fluminense, a programação, Fluminense e Corinthians. Mas, Gerson, Plata e Pulgar foram os que mais jogaram ontem. O Meia foi o único do trio que não foi substituído, ou seja, atuou 95 minutos na goleada do Brasil sobre o Peru, tá? Já o Plata saiu nos acréscimos do empate do Equador, né? Com o Uruguai. E aí, o que acontece? O Plata foi o segundo que mais jogou ontem, né? Então, assim, tudo isso vai... vai ser visto, vai ser... enfim, vai ser visto, vai ser reavaliado. O Arrascaeta só jogou 46 minutos do primeiro tempo, depois ele foi substituído, entrou aí o Delacruz, e aí o Varela e o Fabrício Bruno, né? Esses jogadores aí, eles não atuaram. Então, esses com certeza devem ser... devem entrar, devem ficar à disposição e ser titular do técnico Felipe Luiz. Vamos aguardar, como eu disse, mais tarde a gente vai ter informações mais detalhadas pra vocês sobre isso. Ó, falando em Fabrício Bruno, vamos falar sobre o Léo Pereira, hein? Porque o Léo Pereira, ele foi... ele foi multado, tá? Ele foi multado pelo Flamengo, porque ele chegou atrasado na reapresentação do Flamengo na quarta-feira, passada depois de três dias de folga. E aí, muita gente falando, pô... Muita gente foi pras redes sociais falando que o Léo Pereira, ele tinha ido pra balada, que ele tava isso, que ele tava aquilo outro, por isso que ele se atrasou. O treino foi de tarde, representação 15 horas da quarta-feira, e ele se atrasou. Vamos esclarecer aqui, porque assim, a gente tem que dar a César o que é de César, pra gente também não... pra não criar... pra não criar uma crise desnecessária. O Léo Pereira foi multado, vocês vão entender, a situação foi o seguinte, mas preste atenção, ele foi multado por chegar atrasado no treino do Flamengo. O zagueiro teve problema com o voo na reapresentação da data FIFA, mas não deve perder vaga de titular. Informação do Fred Gomes, do Thiago Lima, do GE. O Léo Pereira foi multado pelo Flamengo após chegar atrasado em um treino, o fato aconteceu na semana passada, na reapresentação do elenco após três dias de folga durante a data FIFA. E a informação foi do Vene Casagrande, e o GE apurou outros detalhes, que a representação do Flamengo foi na tarde de quarta-feira. O Léo Pereira estava voltando de Santa Catarina, e teve problema com o voo. Inclusive, ele ligou pra avisar o clube. Ele cogitou fretar um jatinho, senso de responsabilidade, só que não iria, mesmo fretando um jatinho, não ia ter tempo hábil, pra poder chegar no treinamento de tarde, na quarta-feira. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, ele foi direto pro CT do Ninho do Urubu, mas já tinha perdido as atividades junto com o elenco. O Léo Pereira treinou, então, sozinho, após o horário do grupo, que foi informado que o zagueiro não chegaria a tempo. Como se tratava de um treinamento praticamente todo físico, então ele ficou lá pra poder fazer esse treinamento à parte, e não perdeu o dia. O fato dele ter feito trabalho à parte não foi considerado um grande problema para a comissão técnica do Felipe Luiz. Mas mesmo com a diretoria entendendo que houve um imprevisto, na verdade, a falta de planejamento, acontece, né? Acontece. Houve um imprevisto, a decisão foi cumprida e a regra no clube para não abrir exceções. Léo Pereira foi multado em uma porcentagem do salário e a punição foi comunicada ao elenco. Mas ele não foi punido esportivamente. O zagueiro voltou a trabalhar com o grupo na quinta-feira e vem treinando normalmente, inclusive deve ser titular no Fla-Flu. E aí, a multa para o Léo Pereira vai na mesma linha aplicada ao Gabigol. Lembra quando o Gabigol usou lá a camisa do Corinthians? A foto foi vazada? Então, a mesma coisa. Então, é isso. Tem que ser multado, né? O Flamengo fez certo. Tem que multar o jogador. Até mesmo porque senão o Gabigol vai cobrar. Por que me multaram quando eu tive esse ato de indisciplina? Porque esse ato do Léo Pereira acaba sendo um ato de indisciplina. Mas não tem nada a ver com noitada. Ah, estava na noitada. Isso, aquilo. Não tem nada a ver com isso. Então, foi um problema que ele teve no voo para ficar bem claro aí para o torcedor rubro-negro. Mas, na minha opinião, o Flamengo fez certo sim em multar. Porque se o Flamengo não multa o Léo Pereira, há de precedentes para todos os outros. Inclusive, para o Gabigol que está lá e que foi multado. Então, agiu certo. No meu ponto de vista, o Flamengo, quero saber a sua opinião. Já comenta aqui embaixo. Vamos falar agora sobre o técnico Luiz Castro. Porque lembra que, recentemente, ele teve o nome dele ligado ao Flamengo. Saída do Tite, chegada do Luiz Castro. O Flamengo chegou a soltar uma nota. O Jornal Globo trouxe essa informação. Aí, o Flamengo soltou uma nota, né? Repudiando. Falando que não teve nada com o Luiz Castro. Nem sequer conversou com o Luiz Castro. teve uma aproximação em relação ao treinador. O Luiz Castro, ele deu uma entrevista para o jornal A Marca e também tocou nesse assunto e contou toda a verdade. Confirmou, na realidade, toda a verdade aí que o Flamengo trouxe em relação a uma possível aproximação do Flamengo com o ex-treinador do Botafogo. E aí, ele falou o seguinte. Abre aspas. Totalmente falso. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém do Flamengo nunca conversou comigo. Aí, ele conclui. Europa, América do Sul, Oriente Médio. Não tenho preferência. Quem gosta de futebol tem que estar preparado para tudo. O importante é ir para um clube onde me sinta acarinhado e respeitado. Fecha aspas. Ele confirmou que não tem nada, mas deixou em aberto aí. Tipo, no meu ponto de vista, a fala dele deixou em aberto. Não tem nada, mas se o Flamengo... Não agora, que está com o Felipe Luiz, graças a Deus. O Flamengo está bem para caramba. Mas, se um dia precisar, pode me procurar que eu estou aberto a poder dirigir ao Flamengo. Mas é isso para deixar bem claro, para esclarecer, porque foi cogitado o nome dele para poder assumir o Flamengo no lugar do técnico Tite. Como eu disse, hoje volta o Campeonato Brasileiro e tem dois jogos hoje. O Flamengo só joga amanhã. Hoje tem São Paulo e Vasco. Jogo importante aí porque o São Paulo está na quinta posição, 47 pontos. O Flamengo é o quarto. Tá? 51. São Paulo vencendo o Vasco. O São Paulo vai a 50 pontos. E o Vasco está lá embaixo. Está décima posição com 37 pontos. Um empate aí não seria ruim não, hein? Fica bom para nenhum dos dois lados e bom para o Flamengo. Quem joga também, outro jogo para ficar de olho. Fortaleza e Atlético Mineiro também jogam hoje. O Fortaleza está na terceira posição com 55 pontos. O Atlético Mineiro tem 40 pontos na nona colocação. Uma vitória do Atlético Mineiro hoje seria excelente. Empate. São Paulo e Vasco. E vitória do Atlético Mineiro já começaria a rodar da bem porque o Flamengo vence amanhã. O Fluminense vai a 54 pontos encosta no Fortaleza. E é isso. Tá? Então vamos ficar ligados nesses dois jogos. No jogo de amanhã apenas 4 mil ingressos foram vendidos de acordo com o GE para a torcida do Fluminense. Setor Sul. Mandante é o Flamengo. Fluminense é o visitante. Vai ficar no Setor Sul e 4 mil ingressos. Rapaz. A torcida do Fluminense abandonou. Que isso. Que loucura. Deixa eu ver como é que está o Fluminense na tabela aqui. Abandonou. É. O Fluminense está primeiro fora da zona com 30 pontos. E, cara, a torcida do Fluminense não está acreditando muito não, hein? Não está acreditando. Enfim, isso não é problema nosso. A torcida do Mengão vai estar em peso lá. até ontem. 44 mil ingressos tinham sido vendidos. 4 mil do Fluminense. 40 mil rubro-negros presentes lá no Maracanã amanhã. E vamos com tudo em busca dessa vitória. Beleza? Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você. Chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal? Pô, irmão. De boa. Vem aqui, ó. Clica nesse botão. Custa nada, irmão. É de graça. Clica nele que é importante ter você aqui junto com a gente todos os dias assistindo nossos vídeos, trocando essa ideia. Se inscreve aqui no canal. É de graça. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, não. E vai, tudo isso fortalece demais. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Tudo isso você vai ajudar e muito o nosso trabalho. Certo? Ó, ia botar aquela graninha no bolso? Vai na Bet Nacional. Já te falei, tem dois jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro Série A, hein? Não dá bobeira. Já vai lá o primeiro comentário fixado. Clica nele, faça o seu cadastro na Bet Nacional com apenas um real. Você consegue fazer superações, você consegue criar a sua aposta. Mercado de gols, cartões, escanteios, tudo no mesmo bilhete só e potencializar cada vez mais. Mas tá, a gente volta com muito mais informações. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e vou deixar também essas janelinhas aqui, ó, com muito conteúdo pra vocês. Só clicar numa delas. Valeu? Tamo junto, excelente dia. Saudações, rubro-negras.